Oi, tudo bem, gente? Sextou! Eita, laia! Sexta-feira! Vamos lá? Mais um dia de aula com Pró Maria e Anderson. E aí, meus amores animados? Espero que sim. Todo mundo organizado, pegou material, sentadinho, confortável, água do lado. Vamos lá? Deixa eu abrir o slide aqui pra vocês. Vamos lá. Nossa aula de número 57, hoje dia 21 do mês 5 de 2021, terceiro ano. E vamos dar continuidade ao quê? Cultura afro-brasileira. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró Maria e Anderson aqui com vocês, né? E mais um dia de aula e de conhecimento. E aí, vamos olhar essa imagem aí? O que será que a prova vai falar hoje com vocês? O que será que a gente vai aprender de novo? Essa imagem é uma imagem sobre que atividade? Elas estão estudando, conversando, fazendo compras? Não! Elas estão brincando, se divertindo. E hoje, dentro da cultura afro-brasileira, vamos falar sobre brincadeiras. Quem não gosta de brincar, né? Vamos lá. Vamos que vamos, terceiro ano. Bruno, você sabia, né? Que boa parte das brincadeiras e jogos preferidos das crianças brasileiras têm origem na África? Você sabia disso? Já tinha parado pra pensar? Essa brincadeira aqui, que eu gosto tanto, de onde será que surgiu? Já se questionaram? Porque a próxima sempre se pergunta, poxa, como é que pensaram nisso? Como será que inventaram tal coisa? Vamos lá? E aí, tem os menininhos, né? Brincando com o joguinho, com as pedras, vamos descobrir. Algumas delas são pega-pega, que nunca brincou de pega-pega, escravos de Jô. Queimadas. Eu já brinquei de pega-pega, já brinquei de queimada e já brinquei de escravos de Jô. Outras, no entanto, ainda não são muito conhecidas por aqui, né? Poucas pessoas conhecem, mas fazem muito sucesso entre crianças e adultos de muitos países africanos. Algumas vieram com os escravos, algumas vieram depois, né? E outras ainda permanecem só no continente africano e outras que vieram, que não são tão conhecidas assim. Vamos descobrir que brincadeiras são essas, se é que a gente já conhece algumas e nunca se tocou, né? Antigamente, as crianças não tinham tantos brinquedos como as de hoje. E por isso, tinham que usar mais a criatividade para criá-los. Hoje não, a gente pode ir no mercado, comprar um brinquedo, a gente pode ir ao shopping, a gente, até para fazer os brinquedos, na verdade, existem o que é? Muito mais possibilidades do que antigamente. Então, as crianças precisavam o que? Ó, ficarem usando aquilo que a Pró Maria adora falar para vocês usarem, a criatividade para construir essas brincadeiras, a pensar essas brincadeiras. E algumas delas eram utilizadas o que? Produtos da natureza, tá? Bom, usavam tocos de madeira, pedrinhas, legumes, né? E palitos para o que? Fazer animais. Além de brincadeiras como a Amarelinha, que vocês conhecem, Cinco Marias, Anderson, Cinco Marias. Imagine cinco de mim. Cinco Marias. Polinhas de gude, cantigas de roda, passanel, brinquei muito de passanel. Roda a peão, empinar pipa, dentre várias outras. E assim, se divertiram por décadas e décadas. Ou seja, todas essas brincadeiras, na verdade, elas divertiram as crianças por muitos anos, né? Uma década são dez anos. Então, se ele falar décadas e décadas, quer dizer que foram o quê? Bem mais do que dez anos. Até porque a tecnologia, né? Celular, computador, TV, é uma coisa muito mais recente, né? Muito mais atual. E aí, aqui tem, né? Um grupo de crianças que estão justamente se divertindo, né? Com uma brincadeira, que é para você passar, né? Você faz assim e as pessoas vão passando embaixo. Lembra bem aquela da quadrilha. Três, três, passará. É? Três, três, passará. Passará, derradeiros ficará. E qual a regra? Tinha um que ficava por último e o último que ficava, você segurava, não era isso? Pronto. Mentira, é do tempo dele sim, gente. Mentira, é do tempo dele, ele é velho. Com os avanços da modernidade, a tecnologia trouxe brinquedos que não exigem, né? Tanto a criatividade das crianças, pois elas já encontram tudo o quê? Pronto. E vocês? Vocês acham que os brinquedos, eles, são mais interessantes quando eles vêm prontos ou quando a gente constrói alguma coisa e a gente pode dizer, nossa, eu construí isso aqui. Ó que bacana, a gente construiu alguma coisa. Você prefere ir o brinquedo pronto ou você construir, Anderson? Pronto. Pronto? Eu prefiro construir. Prefiro construir para dizer que foi eu que fiz e me mostrar. Você sabia que em Moçambique, né? Esconde, esconde, se brinca à noite. Por que será que se brinca à noite? Porque é melhor para se esconder na escuridão. Sabia que o povo Zulu, na África do Sul, chama o leão, o poderoso senhor das savanas de Mambubi, que eu acho que a pronúncia é essa. Ah, sim, aqui as crianças estão brincando justamente de chicotinho queimado, ó. Bom, em Gana, né, um outro país, é comum as crianças brincarem de imitar hienas, o que é motivo de boas gargalhadas. Como é que eles imitam a hiena, gente? É? Deve ser assim. É porque diz que você está rindo como uma hiena, né? Deve ser... Deve ser um gosto desse tipo. Daqui aonde a gente vai perder essas aulas de Anderson. Já em Togo, uma das brincadeiras mais populares nos jardins de infância é o tum-tum, um jogo que se usa, né, um pequeno pilão para estimular a capacidade auditiva das crianças. A pessoa vai batendo no pilão e a pessoa que está com o olho vendado, ele vai, por quê? Procurando saber de onde está vindo o quê? O barulho do pilão. Imagine. Seria do tipo o gato mia, né? O gato mia. Aí você faz miau. Como você está com o olho vendado, você tem que descobrir quem é a pessoa que está miando e aonde ele está miando. Núvio, se você consegue pegar ou não. Aí percebam que as várias brincadeiras que a Pró está citando aqui ou a gente usa exatamente como ela é ou tem uma muito semelhante, que é justamente para mostrar o quê? Essa influência, né, do continente africano, desses países, na verdade, até nas nossas brincadeiras. Bom, Terra Má, né? É uma adaptação de uma brincadeira popular de Moçambique. É uma brincadeira simples, mas muito atrativa para as crianças de todas as idades. Uma longa reta, né, é riscada no chão. Um lado é a terra e o outro o mar. No início, todas as crianças podem ficar do lado do quê? Da terra. Lembra bem, vivo ou morto, né? Isso aí. Vivo, morto, morto, vivo. E aí o que é que acontece, né? Ao ouvirem mar, todos pulam para o lado do mar. Ao ouvirem terra, pulam para o lado da terra. Quem pular para o lado errado ou fizer menção de pular quando não deve, vai fazer o quê? Vai sair. O último a permanecer no jogo vence. É o nosso vivo ou morto. O que a gente faz? Vivo, morto, 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 vivo. E aí até que a gente consegue pegar, né? Vocês certamente já brincaram nisso. A diferença é que terra e mar, a criança, vocês vão estar em pé. Inclusive, vocês podem fazer aí com os responsáveis de vocês. Brincar de terra e mar. Imagine que bacana. Dá para fazer na sala. E se o piso da casa de vocês, se o chão da casa de vocês tiver piso, pega ali e marca. De um lado terra, do outro mar. E vê quanto tempo você consegue sem errar. Se tiver um irmãozinho, um priminho que mora aí com você, dá para brincar. Aproveitar aí que está em casa. É uma brincadeira que você, inclusive, pode fazer em casa. Bom, jogo da jiboia, né? Que vem aí de Gana. Desenha um quadrado no chão. O que é que é um quadrado? Ó, uma forma geométrica com os quatro lados iguais. Né? Aqui, nenhuma aula. A gente fica assim, fazer uma retomada aí para vocês. Um participante vai entrar no quadrado que está desenhado aonde? No chão. E os outros vão andar em volta do quadrado. Quem está dentro, tenta tocar os outros. Quem for tocado, entra também e ajuda a capturar os outros. O último, né? A ser capturado vai ser quem? O vencedor. Carrafão é assim? Não, né? Mas, é uma espécie de pega-pega, na verdade, um pouco mais difícil. Porque você tem uma área restrita, que é o quadrado. E você não pode sair desse quadrado. Mambubi, né? Que eu acho que a pronúncia é essa. Se não for, perdoem a pró. Que é chamar o leão. Dois participantes ficam vendados. E vão representar o leão e a presa. Ambos ficam dentro de uma área limitada. Certo? E devem se mover devagarzinho. Quando o leão estiver perto da presa, todos devem falar. Mambubi, mambubi. Mais alto. Se ele estiver longe, os demais participantes falam baixinho. Mambubi, mambubi. Assim, o som das palavras vai guiando tanto o leão quanto a presa. Então, tem que ouvir o quê? Direitinho. Se falar a palavra alto, tá perto. Se falar baixo, tá o quê? Longe. E aí, tanto você vai guiar quem é o leão, como você vai guiar quem é a presa. Se fala baixo, Anderson, a presa faz o quê? Corre pra escapulir. Ou o leão corre pra cima. Não é isso? Uma brincadeira legal também que vocês podem fazer aí. Ou com o priminho de vocês, ou com o irmão. Ou com os responsáveis. Dá pra fazer em casa tranquilamente. Ó que bacana. Vamos lá. Garrafinha. Essa daí é difícil, viu, Anderson? Difícil pra caramba. É uma brincadeira angolana, né? Que é realizada por dois grupos, de três a oito pessoas cada um. No centro do espaço para o jogo, né? Que pode ser uma quadra ou um espaço livre. Uma equipe enche e esvazia garrafas com areia. Enquanto isso, a outra equipe arremessa o quê? Uma bolinha, tentando atingir o quê? A pessoa do centro. À medida que você esvazia a garrafa, você ainda tem que se preocupar se vai receber a bola. E aí é uma confusão. É como o nosso baleado. Só que seria o nosso baleado um pouco ou não? Muito mais difícil. Porque imagine aí, no meio do baleado ainda, você tem que encher a garrafa com areia, Anderson. Já pensou? Que confusão, viu? Mete, mete! Eu já brinquei muito e era fera nisso aí. Para brincar, basta ter um elástico e três crianças, né? Elástico. Ano a um, elástico, zigue-zague. Não é isso? Na verdade, ele fala aí de três crianças. Eu conseguia brincar sozinha. Porque eu colocava a cadeira e esticava o elástico com duas cadeiras, né? Mas aí são peripécias de criança. Duas esticam o elástico, colocando, né? Em volta das pernas. E aí a gente já que brinca, o quê? Pezinho. Joelho. Bumbum. Cintura. Busto. Pescoço. O que a gente faz no ano. Um. Ano, dois. Ano, três. Não. Zigue-zague, zigue-zague e sai. Bom, a gente está aqui lembrando da nossa infância. Essa aula está meio mais para a gente do que para os meninos, viu Anderson? Os professores devem estar amando, porque devem estar aí pensando, meu Deus, meu tempo de criança, eu também brinquei disso. Bom, estica o elástico, coloca-o em volta das pernas, enquanto a do meio salta e canta. Mete, mete, tira, tira. Mete e vai ao meio e sai para fora. Mete e tira. Isso aí, na verdade, é uma referência que não é nossa aqui de Feira de Santana, não é nossa aqui da Bahia. A gente canta essa aqui, eu e Ana, vocês já acabam de cantar, né? Do ano um, ano dois. Zague e sai. E ela deve pular uma vez dentro e outra fora. Há variações de passos e formas de pular. E podemos aumentar o desafio subindo a altura do elástico. Quem tocar nele, passa a vez, né? Que tem aquele do pescoço que você faz com o dedo, e aí você puxa, depois você consegue puxar as pernas. Então, isso vai variar muito de quê? De local para local. Essa é, filho, elasticidade. Porque tu imagina você pular para conseguir pegar o elástico que está aqui no busto? Eu era boa nisso aí, mas depois a idade chega, né? Você vai ficando velha, vai ficando todo em trevas. Vamos lá. Vamos assistir um vídeo, né? Que é a construção de uma boneca. Certo? E aí, depois eu vou falar com vocês sobre esta boneca. Certo? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Ayo. E hoje eu vim contar uma história muito importante. Tanto para nós brasileiros, para conhecermos nossas origens, quanto para o povo africano, já que é totalmente parte de sua cultura. É a história da Balmy. Essa boneca preta que tem um significado enorme. O Mundo da História Na época da escravidão, eram trazidos em navios negreiros, mães com seus filhos e filhas. As crianças nem sempre ficavam com suas mães. Então, suas mães usavam como forma de acalmar as crianças durante a viagem e como forma de deixar-lhes algo de lembrança, uma boneca, feita com um pano de suas saias, rasgado com as unhas e amarrados ou trançados, formando cabeça, braços e pernas. A Balmy significa encontro precioso que traz felicidade. As bonecas são usadas como um amuleto, que quando entregue a alguém, simboliza alegria e felicidade. Agora que já conhecemos a história, vamos fazer a nossa própria Balmy? Vamos precisar de Dois pedaços de pano na cor preta, um maior e um menor. Um pedaço de pano colorido ou estampado e tesoura. Para começar, vamos cortar o pano preto no meio e até a metade dele, deixando uma parte inteira e duas separadas. Vamos dar um nó em cada uma das pontas, um para a cabeça e dois para os pés. O pedaço menor, vamos amarrar no pedaço maior e vamos dar mais dois nós para fazer as mãos. O corpinho está pronto. Vamos medir o vestido e fazer um furo no meio para passar a cabeça. Vamos pegar outro pedacinho e amarrar na cabeça. Esse será o turbante. E também vamos pegar um pedaço mais fino para amarrar o vestido e fazer a cintura da boneca. E está pronta. Agora, vocês podem fazer as suas próprias Balmy's. Gostaram? Compartilhem com seus amigos e familiares, para que eles possam conhecer essa história e até mesmo fazer seus próprios encontros preciosos. Até a próxima. Tchau, tchau. Pronto. E que tal a gente fazer essa boneca aqui agora? Pois é. Pró Maria vai fazer aqui agora essa bonequinha. Pró Maria Anderson. Vamos dar uma mudada no nosso cenário, porque a gente vai para a mesa agora para poder colocar os materiais e fazer essa Balmy com vocês. Vamos lá? Pronto. Pró Maria e Anderson, mais uma vez. Pró Maria, viu gente? Aqui, eu estou aqui para vocês, tá? Vamos lá. Vamos fazer agora, porque eu fiquei com ciúme de Anderson estar aparecendo e a Pró Maria não. Vamos fazer a bonequinha, a Balmy, agora. O que a gente vai precisar? Tesoura sem ponta, tá? A daqui não é a tesoura sem ponta, porque a Pró Maria já está grandinha, tá? Ela pode manusear algumas coisas de adulto. No caso, se vocês não tiverem uma tesoura sem ponta em casa, peçam ajuda dos pais de vocês, dos responsáveis, tá? Do irmão mais velho que já possa utilizar essas coisas. Tecido, que a mãe de vocês, aí eu que os responsáveis não utilizem mais. Mas a Pró está utilizando aqui um tecido, né? Na cor preta, certo? Para ficar bem na pegada do que apareceu aí na imagem de vocês. E os retalhos, né? Que são retalhos, na verdade, que a Pró tinha em casa. E a gente vai fazer. Qual o primeiro passo? A gente tem aqui dois tecidos, né? O menorzinho, que é esse aqui, tá vendo? Que a gente vai utilizar para fazer os braços. E esse aqui, que é um tecido maior. Esse tecido maior, o que é que eu vou fazer, né? Vou olhar aqui qual é o meio do meu tecido. Olha, eu olhei o meio. O que é que eu vou fazer? Vou cortar aqui, ó. Tá vendo? Cortar. Pra quê? Pra fazer as perninhas, gente. Da minha bonequinha. Depois que eu corto aqui. Eu cortei, tá vendo? Ficou parecendo uma calça, não foi Anderson? Pronto. Aí eu vim aqui no finalzinho, ó. E vou dar um nó. Ó, se você não conseguir dar um nó sozinho, pode pedir ajuda de alguém. Viu, Anderson? Se você não conseguir, tá vendo? Olha aí, um nozinho que a Pró deu. Tá vendo? Aí aqui, agora a Pró vai dar um outro nozinho, ó. Minha bunda aqui vai sair gordinha. Tipo eu. Ó, o outro nozinho que a Pró tá dando. Pronto, ó. Já fizemos o quê? As duas perninhas. E agora a gente vai fazer a cabeça, tá? Que é essa parte aqui de cima. Vamos lá? Percebam que a Pró não vai usar cola. A Pró não vai usar agulha. Olha só. Tá vendo? Ó a donazinha aqui já, ó, pra vocês. Pernocas. Ó, já tem os perninhas. E cabeça. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse outro tecido aqui. Tá? Esse outro aqui. E vai dar um nó aqui e outro aqui. Vamos lá? Ó, primeiro. Já fiz uma pra ser uma mão. Vamos fazer a outra. Ai, que legal. A gente ama essas coisas. Depois a gente faz o quê? A gente vai dar um nó aqui, ó. Nela aqui no meio, gente. Que é pra mostrar que é o quê? O bracinho dela. E a gente vai ter o corpinho, né? Ó, já temos aqui o corpo da nossa bonequinha. Apertar com bastante força. Se não conseguirem, vocês aí não conseguirem, vocês podem fazer o quê? Pedir ajuda de um adulto. Já temos aqui o corpinho. Tá gostando, Anderson? Tá? Pronto. Aí é esse outro tecido que a Pró escolheu aqui. Bem colorido. Tá vendo? Bem colorido. A gente vai ver aqui. A gente tem tecidos pedaços, né? Retalhos de vários tamanhos. Vamos ver aqui qual vai ser o melhor. Esse aqui acho que tá o melhor. Pronto. A gente vai usar esse aqui. A Pró vai cortar. Vai medir aqui, né? Pra ver a roupinha dela. Vamos fazer uma roupinha pra ser bonitinha. Vai cortar aqui, ó. Não precisa ser muito certinho, não. Aí aqui, a gente precisa passar o quê? A cabecinha dela. A gente vai abrir aqui um buraquinho, ó. Acho que aqui já dá. Vamos vesti-la. Vesti-la. Ficou comprido demais. Vamos cortar um pedacinho da roupa dela pra poder ficar certinho, né? Pra não ficar cobrindo a perna. Não vai ficar legal, não. Vamos lá. Cortar aqui. Coisas de costureiras. Hoje, ó. Pronto. O bracinho pra fora. Vamos lá. Bracinhos para fora. E o que a gente vai fazer aqui? Lembra lá do vídeo? Ela amarra aqui no final, ó, gente. Amarra. Vamos lá? A gente corta uma tirinha pra poder amarrar. Se eu não conseguir tecido pra poder amarrar, cortar a tirinha, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar um cordãozinho. Aquele cordãozinho, gente, que vem no... Na plaquinha de ovos. Não vem um cordãozinho? Vem sim. Ó, gente, lá em casa tem placa de ovos com aquilo ali. Fica aí que não tem. Lógico que tem cordãozinho com placa de ovos. Não vem só aquele de isopor, não. Aí agora aqui, ó. É porque Anderson, ele é chique, gente. Aí você amarrou, ó. Viram? Quer abrir um nozinho aqui? Ó, dá um outro nozinho. Pra ficar bem segura a roupinha da sua boneca. Que pode ser uma boneca, ou pode ser um boneca como você preferir. Muda a cor da roupa. Pode fazer vários aí. E aí depois você pode fazer o quê? O turbante dela aqui, ó. Tá vendo? O turbante. Dá outro nozinho. Quando tiver dificuldade pra fazer, dá esses nozinhos. Tá? Aqui. Ah, ah. E esse aqui é a minha bonequinha. Aí você tem que entregar a bonequinha, Anderson. Pra uma pessoa que você gosta. Eu vou entregar a minha bonequinha pra Andersonzinha. Se olha, minha obra de arte. Vou lá do lado agora, vou tirar o microfone. Voltamos, Anderson. Agora cadê a Anderson? Sua, a Biomi? Pois é, Anderson disse que vai dar um nome no meu pessoal que ele gosta bastante. Qual o nome, Anderson, dela? Vai pensar, né, Anderson? Tá bom. Presentinho aí da Pro pra Anderson. Beijo, Anderson. Mas você ainda tem que trabalhar, viu? Vamos para o nosso próximo vídeo. Que é uma outra brincadeira, na verdade, né? De origem aí africana. Vamos assistir. Essa é bem interessante. Inclusive, você pode fazer aí na sua casa. É só juntar tampilhas. E fazer também. Vamos lá. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Edvânia, de Educação Física. Vou ensinar pra vocês hoje um jogo chamado Soru Yamatato. Ele é de origem do Zimbábue, no sul da África. Ele tem esse nome devido às construções antigas. É chamada de Grande Casa de Pedra. Lá, tá? Como que o jogo funciona? Vocês precisam alinhar três peças suas em linha reta, tá? Utilizando sequencialmente as casas. Na hora de colocar as peças, vocês vão colocar de forma alternada e aleatória, tá? Claro que usando de estratégia. Vai sobrar uma casa vazia no jogo pra vocês iniciarem. Então, eu vou começar a colocar as peças aqui, ok? Pra vocês verificarem mais ou menos como funciona. Existem várias configurações pra iniciar o jogo, tá? Depende da colocação das peças. Então, quem começou colocando, começa também movimentando as peças, ok? Uma das regras que você pode utilizar no jogo é saltar uma casa, né? Saltar uma peça sua ou do seu adversário. Também utilizando a linha reta. Eu não posso sair daqui do canto e vir pra cá. Sendo que nesta linha reta e nesta linha reta não tem nenhuma casa vazia, tá? Percebe-se aqui que a jogada foi uma jogada precipitada, certo? E inicialmente já houve a formação aqui do ponto, ok? Vou iniciar novamente o jogo com uma outra configuração pra vocês verem que vocês precisam movimentar as peças, tá? De forma a formar essa linha reta, né? Com as peças de vocês. Bom, iniciamos com as peças vermelhas. Aqui houve a marcação novamente de um ponto, tá? Então, essa é a ideia do jogo. Vocês vão colocar as peças aleatoriamente e alternadamente uma vez de cada e tentando formar aí uma linha reta com as peças de vocês. Nessas posições do triângulo, tá? Ou utilizando as linhas do meio. Esse é o tesouro e o amantato, jogo do Zimbabue, ok? Um beijo pra vocês e até mais. Pronto, apareci pra vocês e Anderson tá aí de volta. Mais um joguinho. Esse joguinho, na verdade, é uma mistura, na verdade, de soro e amantato, na verdade. É uma mistura de dama com jogo da velha. E aí você pode fazer na sua casa, utilizar até uma folha de rabisco, aí uma folha que você pode reaproveitar o outro lado e fazer esse joguinho e brincar, na verdade, com um irmão, brincar com o seu responsável. Utilizando tampilha, você pode usar pedras de cores diferentes. O importante é o quê? Utilizar a criatividade. Aproveitem agora, pesquisem outras brincadeiras, né? Façam outras atividades que vocês possam realizar nesse período de isolamento social. Se cuidem, né? Não esqueçam do quê? Lava o quê? A mão, lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Use álcool em gel, Anderson, garota do propaganda. Pega a bundequinha, ela pode ser garota do propaganda também agora, do álcool em gel, Anderson. Hansi, Mayors. Usem álcool em gel, tá? Se protejam, usem máscara, continuem aí no isolamento social de vocês, se cuidem direitinho, fiquem bem guardadinhos pra quando a vacina chegar, pra todo mundo a gente possa, enfim, se encontrar. Beijo pra vocês e até a nossa próxima aula. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Ah, não, Anderson, temos beijinhos. Temos beijinhos. Não, temos beijinhos. Beijo pra escola Horácio Silva Bastos, né? Pra escola Otávio Mansu, Antônio Carlos Coelho, lá no Santo Antônio. A escola 15 de novembro, né? A nossa escola militarizada aí em Jaíba. Pro Caique, né? Pra escola Chico Mendes também. Pra escola Deocleciano. Pra escola Vasco da Gama. É a nossa escola quilombola, se eu não me engano, aqui da cidade. É a escola Francisco Martins, né? Lá em São José. A escola Áureo de Oliveira Filho, né? E um beijo lá pra Pró Consuelo, lá pra do segundo ano. Mas que me acompanha sempre aí, querendo saber de como é que estão as gravações. Beijo pra Consuelo e até a nossa próxima aula. Beijo, Anderson. Acabamos com mais uma aula. Beijo, crianças. Beijo, crianças.